Ok, então essa é a terceira parte do MongoDB, onde eu vou mostrar como a gente faz relações entre objetos, como é que a gente consulta as relações entre objetos, porque na última vez eu mostrei como faz a relação, certo? Então eu vou pular toda essa parte aqui que eu já falei e já revisei na última aula, de toda a introdução do Mongo, JavaScript, JSON, etc. Então eu já passei por esses caras aqui e a gente vai retomar do seguinte ponto. Eu vou fazer uma espécie de sumário de dois tipos de objetos que a gente construiu na última aula, que foi assim. O primeiro é conhecido no Mongo lá como Embedded. A ideia básica é, por exemplo, esse caso aí. Você dá um insert e esse objeto JSON, tá? O que ele vai fazer? Para um objeto Doriana, ele vai criar um ID único e vai criar um outro objeto, que é esse livro, que tem título Yano, que está Embedded em Doriana. Então, na verdade, eu acesso ele de dentro de Doriana. Então, se eu pegar o comando aqui, então se vocês forem lá no Moodle em modelos, vocês vão ter, desculpa, esse aqui, vocês têm esses modelos agora compilados, tá? Para a gente inserir. Os quatro que eu vou mostrar, que eu estou retomando agora. Então, eu vou inserir esse primeiro Doriana, ok? Aí, se a gente der um dbautores.find, que mostra os autores, vocês vão perceber que foi gerado um ID único, que é esse numerão aqui, que corresponde a esse cara que eu estou mostrando aqui no slide, que é esse IDzão aqui de Doriana, tá? Tá. Aí, o outro, eu fiz a mesma coisa para o Asdrubal, tá? Então, eu fiz um outro objeto Embed para o Asdrubal, ok? Eu também tenho esse comando aqui, no Asdrubal. Posso fazer um objeto Embed, certo? Pronto, eu inseri os dois. A forma de acessar objetos Embed é através do objeto principal. Você alcança o objeto principal, e aí você pode botar ponto livre. Aí, você alcança o cara que está dentro, certo? Só que, muitas vezes, eu quero fazer uma relação de N para N. Autores publicam N livros, livros são publicados por N autores, alguma coisa assim. E eu quero criar objetos independentes. Então, eu quero criar objetos autores. Do outro lado, eu quero criar objetos livros e quero relacionar os dois. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma relação de 1 para N. Então, para isso, a gente já tinha visto na aula passada, a gente faz referências cruzadas. Então, por exemplo, eu posso criar um livro e posso criar com o meu ID. Eu posso dar o ID que eu quiser. Só tem que ter cuidado, porque eu tenho que ter lá um algoritmo qualquer para que esse ID seja único. Então, eu criei esse ID chamado livro como entender, com esses dados. Então, agora o ID, ao invés de ser aquele número gerado, vai ser o ID que eu criei, certo? Então, vamos copiar e colar aqui, né? Esse insert do livro. Tá, quer dizer, vamos fazer logo tudo de uma vez só. Então, além disso, eu vou criar agora um outro objeto chamado autor Alcebiades. Também dei um ID para ele, certo? E digo para ele apontar para o livro, livro como entender, tá vendo? Então, eu fiz essa associação aqui, ó. Ou seja, eu tenho essa associação aqui, tá vendo? Esse cara ligado a esse. Então, eu estou ligando os dois, mas eu estou ligando os dois objetos independentes. Inclusive, se você olhar, um está dentro de livros, tá vendo? O outro está dentro de autores. Então, eu estou em dois lugares diferentes, certo? Bom, então, eu posso... Aqui eu tenho uma sequência de comandos já inteira, que eu insiro os dois, tá? Eu posso colar aqui. E aí, agora, inseri. Então, se eu der, agora, dbautores.find, Eu vou encontrar os três aqui que eu criei. Veja que os dois primeiros têm o ID único e o terceiro tem o ID que eu criei, autor Alcebiades. E ele aponta para o livro, livro como entender. Nesses dois caras aqui, os livros estão em bad, dentro deles. No outro, não. Então, se eu der um db, livros.find, Eu vou ver o livro como entender na área de livros que eu criei, tá? Bom, agora, eu quero continuar essa brincadeira, Só que eu quero fazer aquele esquema que eu também já mostrei na aula passada, Onde eu gero um object ID, tá? Aí, depois, eu dou um insert aqui, Usando o object ID que eu gerei, que é esse livro ID. Então, ele vai gerar esse ID único, que é esse numerão aqui de cima, Para esse livro. Aí, depois, eu crio o autor, Melissa, E uso aquele object ID que eu gerei. Então, isso faz com que Melissa possa apontar para esse numerão que eu gerei aqui, Esse ID único, que é desse objeto livro aqui, tá? Então, só faltou aqui que eu vou colocar, Que eu estou tendo feito isso agora, Ponto e vírgulas aqui. Eu não sei se tem feito isso, mas... Importante. Bom, aí agora, eu vou pegar essa sequência aqui, E vou colocar lá. Pronto. Agora, se eu der dbautores.find, Tá? Vocês vão ver os quatro objetos aí. Inclusive, vocês vão ver Melissa, Um livro apontando para esse objeto aí que ele gerou. E se eu der um dblivros.find, Vocês vão ver os livros, Um deles com o ID que eu criei, E o outro que ganhou esse objeto de ID, Que se você olhar, ele corresponde a esse cara aqui de cima. Então, ele tem essa construção aqui que eu mostrei, né? Esse cara com o endereço desse cara aqui apontando, certo? Bom, legal. E agora? Só que agora, isso eu já tinha mostrado. Agora eu quero consultar, eu quero acessar os dados conectando os dois, certo? Bom, como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que aprender a fazer iteração em JSON. Tá? Porque no fundo, o join que a gente vai fazer aqui, Não é um join embutido na linguagem. Ele é construído, ele é, digamos, simulado. A gente vai fazer um join aqui, mais ou menos do jeito que a gente fez join, É, em sala de aula. Quando a gente implementou o join na mão, lembra? Que a gente fez dois foros alinhados. Então, a ideia é mais ou menos essa aí, a mesma, tá? Primeiro eu tenho que aprender a iterar. Então, eu posso, por exemplo, Dar um find e colocar esse find numa variável. Por exemplo, todos os autores, certo? Se eu fizer isso, O que que vai acontecer? Então, vamos pegar esse cara aqui, E vamos colocar aqui, tá? Que é esse cara aqui, ó. Todos os autores, certo? Se eu colocar isso aqui, Vocês vão ver que Ele, na hora que eu chamo essa variável que guardou o find, Ele vai me trazer os objetos, não é? Que estavam aqui dentro, Que foram resultantes do find. Então, eu posso colocar o find numa variável, certo? Bom, mas pra que que eu quero colocar o find numa variável? Eu quero colocar o find numa variável, Porque agora eu posso querer iterar ela. Então, por exemplo, todos os autores, Eu quero passar por todos os autores, Então, eu vou fazer, Eu jogo na variável, E aí eu posso fazer isso aqui. É muito parecido com Java, Isso é inspirado no Java, tá certo? Você vai while, Todos os autores pontos, Has next, Então, você testa se tem o próximo, E se tiver, Eu chamo o next, Então, ele vai me dar o próximo objeto disponível, tá? Esse toJSON vai pegar esse cara, E transformar, Serializar ele numa string JSON, E aí eu imprimo na tela, Certo? Então, Se a gente fizer isso aqui, Porque se a gente não botasse o toJSON, Ele ia retornar só o ID, Dizendo que é um objeto, Como faz o JavaScript, tá? Tá? Então, Esse código, Como vocês estão vendo, Ele sai passando por cada objeto, Que retornou do find, Não é? E sai transformando cada um deles em JSON, Então, eu tenho aqui, Todos os quatro autores, Não é? A mesma coisa, Vai valer, Opa, Para os livros, Tá vendo? Eu posso fazer a mesma coisa para os livros, Tá? Na verdade, Aqui eu estou chamando de um livro, Mas o ideal era chamar de todos os livros, né? Aqui seriam todos livros, Como eu fiz em autores, né? Aqui é melhor chamar de todos livros, Faz mais sentido, Deixa eu atualizar aqui no slide, Tá bem? Ok, Então, agora quando eu colocar isso aqui, Ele vai iterar pelos dois livros que tem, E mostrar os objetos de JSON, Dos dois livros, Tá? Bom, Tá, Então eu ensinei a iterar, Agora, Como é que eu faço o join? Certo? Como é que vocês acham que eu faria o join? Quem é que pode me dizer? Vocês lembram o algoritmo que a gente fez em sala? Isso está na parte de consulta, né? Eu teria um for externo, E um for interno, Certo? E no for interno, Eu associaria um objeto no outro, Na verdade é isso aqui, Tá? É isso aqui, Ele é complicadinho, Vamos lá, Não é complicadinho, Mas ele é um pouco maior, Então o que eu fiz aqui? Eu, Peguei todos os livros, Um find, Então eu puxei todos os livros, Aí comecei a iterar neles, Nessa interação, O next, Que é um dos livros, É o próximo livro disponível, Ao invés de, Imprimir direto, Eu joguei ele nessa variável, Um livro, Tá? Então eu, Eu fiz a interação, E aí joguei, O próximo livro, Nessa variável, Ok? E aí eu transformei ela em JSON, Imprimi na tela, Então eu imprimo o livro na tela, Tá? Só que agora eu quero achar, O autor, Associado a este livro, Tá? O que que eu faço? Vocês lembram que no find, Aqui eu estou dando um find, No autores, Certo? Vocês lembram que no find, Eu posso especificar, Partes do objeto, Que eu quero fazer net, Tá? Então, Por exemplo, Eu quero dar find livro, Só que esse livro, Eu quero de, Um cara desse aqui, Do id desse cara aqui, Que eu acabei de trazer, Então, O livro tem que ser, Então eu quero os autores, Cujo livro, Seja um livro, Ponto id, Que é o id do cara, Que eu puxei, Certo? Então, Aqui eu estou supondo, Que ele pode trazer mais de um autor, E vai botar nessa variável, Aí eu vou fazer aqui, É a mesma coisa, É um find, Né? Eu vou fazer a mesma coisa, Eu vou iterar, Aqui no aisle, Hasnext, Eu pego cada autor, Transforma em JSON, E imprimo na tela, Então essa é uma forma de fazer join, Certo? Aí aqui, Se vocês quiserem, A gente pode pegar esse cara, Jogar lá, Tá? E aí vocês vão ver, Que eu tenho, É, O primeiro livro, E o autor do livro, O segundo livro, E o autor do livro, Tá? Então eu fiz na verdade um join, Certo? É, Esse join, Ele pode ser, É, Você pode filtrar, Antes, Né? Então por exemplo, Eu quero os autores do livro, Cujos títulos, Sejam dinos paralelos, Então na hora que eu dei aquele find, No começo, Eu também já posso filtrar, O que eu quero, Tá? Então ele só vai retornar, Livros filtrados, Naquilo que eu pedi, E aí todo o resto da construção, É igual, Né? Porque, Mas ele vai se retornar, Só para quem, Os livros, Cujos títulos, Sejam dinos paralelos, Então se você, Pega esse cara aqui, Rodar agora, O resultado vai ser, Que ele vai, Retornar, É, Somente, Esses dois objetos, Né? É, Somente o livro, Dinos Paraleigos, E a autora, Que é Melissa, Alguma dúvida? Nenhuma dúvida disso aí? Entenderam tudo? Ok? Então, Agora, Vamos passar para, O exercício, Para quem quiser fazer, É, Obrigado.